bom dia pessoal tô aqui de novo fazendo um vídeo aqui esse vídeo é com esse caminhão aqui que é o Peterbilt legal os farol dele aqui farolzada tudo aqui Peterbilt aqui nós estamos aqui na Inglaterra aqui então vamos levar pegar uma carga aqui do mesmo modelo do caminhão do mesmo tipo aqui do caminhão tipo dragão né dragão né é muito legal mandar um abraço aqui para o meu amigo que me concedeu esse mod aqui desse caminhão aqui desse Peterbilt aqui que é o Marcos Vinicius lá do Facebook lá do Face e ele tem tem lá a página dele lá Eurotruc top fã top fãs Eurotruc top fãs é ele mandou para mim esse mod aqui que eu não tinha ainda então resolvi fazer dois vídeos já fiz um com Peterbilt mais dourado e esse aqui tipo o dragon aqui dentro ó muito bonito também legal aqui a minha aqui a relogiada tudo aí ó aqui montão de relógio que legal então vamos lá pegar pegar nossa carga né tá ali nossa cara vamos aqui para fora que ficar mais bonito né essa carga aí dragão nem sei que nós vamos levar mas vamos pegar ela a resinha aqui vamos dar uma ré tô falando longe do microfone porque pedestal né que é meio longe do volante já deu safety tentando pegou Here we go in a tractor aqui cá vamos dar uma eline a fronte aqui pra frente aqui vocês vir a cara olha aqui bonita essa cam em que Technique legal em muito legal essa cara é só a carga da Eurotruc está aí só não pode encostar no Eurotur. Olha que bonito, bonito esse caminhão, muito legal mesmo, tirar um print aqui desse caminhão, que eu não tirei ainda, para a gente colocar lá no começo lá do vídeo. Então ainda vamos sair daqui, vamos sair daqui de Cambridge, vamos lá para Santos, levando uma carga de, sabe que eu nem sei o que é, vamos lá, vamos embora, vamos pegar aqui o GPS aqui, aqui é tudo na contramão, viu gente, aqui tem que andar na contramão, aqui, porque, é a mão invertida, né, Inglaterra, né, que legal esse caminhão, olha só, que bonito, hein, saindo aqui da Transnet, estamos indo aqui, vamos até o Porto, para pegar um navio, para ir até Santos, isso aqui é uma viagem internacional, né, que legal, vamos ver como é que está o farol aqui, aqui está vermelho, vamos aqui para dentro, que a gente vai ver o GPS, vamos dar um GPS aqui, para a esquerda, que nós vamos, abriu, então aqui é tudo na contramão, então a gente vem aqui, vamos por aqui, agora é 13 horas e 44 minutos aqui, na Inglaterra, aqui em Cambridge, vamos fazer o retorno aqui, vamos aqui para dentro, é, não, vamos aqui fora mesmo, né, que a gente vê melhor o caminhão, direto aqui, vamos ver o caminhão, né, fazer esse retorno aqui, pegar essa, essa avenida aqui, ó, vamos lá, direto aqui, de fora é meio ruim de Deus, vamos lá, por aqui, isto, vamos mostrar a frente do caminhão, aí, por aqui direto, que legal, que legal, vamos ver a buzina dele, legal, para a usada, agora, agora está segurando o trânsito, Tá bom, já vou, já escutei mano, dá um abraço pessoal lá, da Express Tavares lá, pessoal lá da do Face lá, das páginas do Face lá que postam foto lá que veste com o Aerotruque lá, dá um abraço pra todos lá que eu não, eu participo de várias mas não consigo guardar o nome de nenhum. Então, é isso, vamos em frente, pra chegar lá é 3564 km, só que é, tem navio né, tem que pegar o, temos que pegar o navio então, é muitas horas de navio né, aqui vamos mostrando aqui o caminhão, aqui, pegar a terra aqui, apagarzinho, É, que legal É esse daí, dá um abraço Todo pessoal lá do 3Games lá, sempre fui muito bem recebido lá, o Jean, deixa eu ver aqui, aqui nós vamos entrar à esquerda aqui ó, entrada para Londres, London, direto para Londres, vamos entrando por aqui, segundo por aqui, Goa O caminhão é bonito, hein, olha só o tamanho dos farol deles, né, os farolzinhos, aí, o seu farolzinho, quer dizer, o seu reloginho, é muita coisa para mexer aqui. Reloginho são muito legais, vamo ver aqui se dá pra entrar. Ah, dá sim vamos lá, bassinho aqui, setinho aí pra dentro. Tudo na contra mão aqui.... da terra né, país de primeiro modo, ainda é o contrário, vamos lá para fora coloquei essas rodas aí, da Godia, muito legal esse amarelo, daqui de fora não dá para ver direito até aqui, tem que fechar os outros mesmo, essas rodas pretas com listras amarelas aí, o dia ficou muito legal, vamos olhar aqui de frente aqui para ver como é que fica o caminhão, olha lá, a turma toda querendo passar né, e nós aqui, enrolando na pista, a velocidade boa, 40, 50 por hora, tá bom, motorzão de 850 cv, vamos ver a freio de motor, ó a freio de linha do caminhão, que legal hein, vamos ver onde nós temos que entrar né, vamos direto aqui, vamos colocar o GPS aqui, vamos direto aqui, vamos ver o caminho aqui, nós passa né, vamos ver o GPS aqui, já dá para correr um pouco mais, vamos ver aqui em cima a Kombi aqui, a combi aqui na Inglaterra a combi tem em todo lugar do mundo nem Fusca em todo lugar do mundo você encontra a combi London Brickman aqui nós vamos entrar a esquerda vamos entrar ali vamos fazer a volta desse lado aqui caindo para a pista já que eu queria parar aquele tenapo agora da de costa que nem caranguejo mas para fazer a filmagem tem que ser assim mesmo não fica meio chato tem que mostrar o caminhão não só para lá rapaz aqui é pouco vamos ver aqui no GPS para onde vai mandar aqui é pouco se dirigir de costa aqui não dá não o povo aí xinga muito caramba os ingleses estão me xingando vamos embora vamos embora dentro da cabine é uma coisa aqui fora é outra qualquer toque no volante ele vai embora para o outro lado é mas é muito legal o importante é se divertir simulador mesmo simulador dá para se divertir espero não levar a volta é isso aí né mano uma luta aqui na Inglaterra uma travadinha mas isso é do mapa mesmo eita nois hein dragão aí dragão abraço lá pessoal da Express Tavares lá onde eu participo do campeonato lá tenho vários vídeos de ônibus lá da Express Tavares também quem quiser dar um cheguinho lá coloquei um lá esse foi ontem mesmo muito legal lá ônibus lá personalizado lá com busca lá dourado muito legal o mesmo link desse desse vídeo é Carlão Costa só dá um cheguinho lá se gostar dá um joinha se não gostar também dá outro joinha quer dizer dá um negativo lá tá de boa um abraço pro Matheus lá de Atibaia um abraço pro Tiago meu sobrinho a todos né todos do Face aí ai que legal hein vai pra lá vai pra lá vai pra lá vai pra lá rapaz tá parecendo o Senhor Santo sai pra lá sai pra lá esses vídeos aqui eu tô fazendo é mais de brincadeira os vídeos bons mesmo não tá lá no canal do Jan do Estreze lá o pessoal lá que você já conhece lá tem uns vídeos bons lá tudo personalizado e é só um vídeo amador mesmo que eu não manjo muito bem mesmo só pra brincar tem um motorista aposentado então não fico fazendo nada falei vamos fazer um vídeo né fazer uma câmera zero aqui pra ver aqui como é que tá a cidade aqui vamos lá né vamos lá vamos dar uma encostadinha aqui nessa essa ponte aqui pra fazer uma câmera zero vamos lá vamos entrar aqui dentro do caminhão fazer uma câmera zero aqui é um tipo de câmera livre né vamos lá pra fora pra ver como é isto vamos subir vamos subir vamos subir isso câmera zero ó estamos com o caminhão lá embaixo ó aqui ó que legal vamos lá aquele vilarejo ali ó aí ali as plantações aí aqui na Inglaterra as casinhas típicas da Inglaterra do campo vamos lá daquele lado lá aqui tem um revocador ali ó revocador tá aí vamos dar uma olhadinha aí no revocador opa pra frente aqui revocador aí ó beleza vamos lá que lá solta meio meio fraco hoje aqui né aqui na Inglaterra é meio assim mesmo aí ó típica cidadezinha da da Inglaterra aqui tem um tipo de um castelinho aqui é uma igreja né aí uns vilarejos vamos lá nós estamos lá em cima lá na ponte lá ó vamos lá vamos lá vamos lá nosso caminhão tá lá ó ih já estamos parando o trânsito lá é nós estamos folgados mesmo né nós estamos folgados mesmo né vamos lá nós estamos lá o caminhão nosso tá lá ó tem até um quero ver esse esse revocador aqui vamos lá dar uma olhadinha revocador aqui tá dando um rolê ó aí ó revocador aí já tá dando um rolê aí muito bem vamos lá vamos lá pra vai embora o revocador lá vai embora vamos lá pro nosso caminhão lá vamos lá tá aí nosso caminhão impedindo o trânsito vamos cair pra dentro vamos continuar a viagem vamos lá vamos lá isso daí tá na máquina tirar esse farol alto que precisa agora então aí vamos ver quanto tempo quanto tempo nós leva aqui pra chegar até o porto aqui do porto é fácil o vídeo não fica muito comprido o recente chega até Santos chegando até o porto é só atravessar chegaremos em Santos vamos ver aqui legal hein combustível tem bastante dá pra ir vamos cair aqui pra dentro e vamos dar um uma pisadinha a mais aí pra gente chegar um pouquinho mais rápido esse daí tá calipado aqui é o Peterbilt mandar um abraço lá pro Léo que ele fez umas isquinhas muito legal lá pra mim nos ônibus lá lá do do Expresso Tavares lá e é isso aí vamos continuando aqui essa viagem aqui aqui Expresso pra todos lá do Face lá nova motorista lá Silvana lá do Expresso Tavares lá que é um é uma empresa virtual de ônibus você entra aqui ó segura aí empresa virtual de ônibus então é ela entrou lá ela tá trabalhando lá de motorista lá a empresa lá tá mandando ver lá tá lá nem vi aí da tabela lá dá um abraço pra ela lá tá sempre curtindo lá as fotos e os vídeos lá tá aí força aí as mulheres também também no esquema né vai lá quero ver eu já sou tricampeão lá em três meses que eu ganho vamos ver se agora é uma mulher que ganha lá né porque eu nem tô jogando muito nem tô rodando muito vamos ver se é uma mulher que ganha agora que vai ficar legal calma aí mano eita o povo aqui é muito mole viu o povo é mole demais ó bonito o caminhão ó que caminhão bonito hein coloquei esse dragão aqui ó ó que louco é um dragão isso aí né acho que tem um dentro aqui também aqui dentro eu não coloquei não aqui dentro eu não coloquei no outro caminhão lá do outro vídeo tem um dragão lá ó meu Deus os caras aqui são fogo tá amarrado vai meu enfia a cara aí o ruim disso é aqui o ruim é isso aqui os caras são muito amarrados quando você pega umas entradas assim vamos ver quanto quanto tempo que tem vamos ver no mapa aqui nós estamos aqui vamos chegar aqui em Calais estamos quase chegando aqui fazer esse retorno aqui e chegar aqui chegamos aqui estamos passando por Lone tá isso daí isso é a Minicam Bridge chegando aqui em Calais aqui estamos pertinho é só atravessar vou mostrar aqui atravessar o mar para chegar aqui em Santos São Paulo tal que visto Peruíbe vamos lá só se o cara deixar nós sair caraca o cara é amarrado mesmo vou empurrar deixa eu ver se dá para passar aqui vou na contramão o cara saiu já estava quase indo na contramão outro rodapresa roda presa isso é roda presa mesmo pelo amor de Deus como tem roda presa está na Inglaterra vai mano vai agora vai mais um roda presa vamos lá vai entrando é com tudo vai mano vai 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 eita que roda presa agora é nós vai entra ele que é nós sai para lá sai para lá que é que é nós vamos virar aqui vai para dentro aqui que é melhor isso aí aqui dentro se vira melhor a direção vamos subir essa rampa aqui vamos ver aqui o uma estrada aqui já meia mais deserta porém tipo típicos típicos da Inglaterra também casinha tipo da Europa mesmo vamos lá para dentro que é muito apertado aqui não dá para dirigir aqui fora não vamos aqui que vai bem tudo ao contrário ainda na contramão o cara fica mais perdido que segue tiroteio mas vamos embora subi nessa rampinha aqui olha o mar já estamos chegando olha o mar lá olha o mar aí embaixo aí vamos ver como é que está o mar aí olha o mar aí que legal as ondas lá vai embora vai embora vai embora aqui estou fazendo um tour hoje eu estou sem pressa aqui o mar está aí vamos lá para o porto lá para o porto que é curva não vou nem sair muito lá para fora que é ruim de manobrar aqui dentro da cabine você vai muito mais legal aí você vê legal para controlar legal aqui segurando o freio de motor um pouco economizar os freios vamos segurando o freio de motor vamos segurar no freio de motor para você ver aqui o barulho barulho do freio de motor é muito legal ok vamos direto lá para o porto que se não o vídeo fica muito grande você vê que está dando farol que eu estou com o farol ligado estou ligado mas é assim mesmo posso deixar o farol ligado para ficar bonito deixa só o baixo isso aí pessoal gostar dá um cheguinho lá tem vários vídeos lá vídeo na neve lá caminhão na neve tem uns vídeos legais tudo bem improvisado assim mas dá para mostrar o que é preciso que é o modelo do jogo chegando em Dover é um vídeo assim tem muita parafernária eu nem sei fazer isso aí então é esse vídeo mais simples chegando ao navio já está lá o navio está ali o navio ali na frente o navio ali vamos cair lá para dentro mostrar o navio aqui peraí peraí olha o navio lá aquele outro lá que é o nosso navio de carga ali é de passageiro ali é um cruzeiro ali porto de Dover vamos cair lá vamos cair para dentro caminhão vamos aqui mostrar aqui o caminhão que é o porto de Dover pessoal aí da Inglaterra ver se não vai bater aqui a frente está rebaixado esse caminhão vamos entrar ali aqui tem um estacionamento aqui estacionamento aqui olha lá uma montanha ali a entrada da barcaça aqui vamos entrar aqui o navio aqui para ir lá para Santos então isso aqui é o velho aeroporto aeroporto porto de Dover vamos lá para o porto de Santos São Paulo vamos lá não entrava não vamos lá não vamos lá não vamos lá estamos entrando aqui ao mar outros caminhão já estão aí olha lá o navio lá aqui tem mais um atracadouro caminhões carro tudo vai atravessar aí olha lá muito legal vamos entrar aqui dentro para estacionar ali para nós sair e nós vamos lá para Santos embarque direto dá para ir até Paranaguá mas aí vai ficar muito longo muito longo o vídeo então vamos até Santos vamos embarcamos daqui a pouco nós estamos chegando pronto já estamos aqui no porto de Santos vamos sair ali aí está o navio aí está o navio aí que nós chegamos aí os portos salva-vida outro navio ali cruzeiro aqui nós já estamos em Santos São Paulo vamos colocar o GPS aqui para sair aqui do porto vamos passar lá por aqui aí para a direita ali aqui já é mão a nossa mão certa agora aqui é 18 horas e 20 estamos chegando aqui já vamos praticamente chegar já em cima onde nós temos que descarregar aí aqui mesmo aqui é mão certa vamos entrar aqui 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 ó o porto olha que navio legal lá no porto aí legal hein deixando aí o navio para trás aí esse navio aí para trás outros atracando lá embaixo legal nós vamos entrar ali na frente e vamos chegar na empresa já estamos terminando o vídeo vamos aqui para dentro passar esse pessoal aí chegando aqui a esquerda que nós vamos entrar aproveitar esse farol aqui se não a gente não entra nunca esse pessoal é muito devagar é muito mole aqui tem muito girassol né todo nesse jogo todo lugar tem girassol fica bonito né aqui mais um uma lombada legal legal chegando chegando na boa aí aqui em santos mais uma lombadinha aí vamos embora o caminhão é meio rebaixado pega mesmo vamos lá então opa passamos direto eita deixa eu ver onde que é eita vamos voltar aqui vamos ver onde que é a empresa é ali passei direto mas vamos ali nós fazemos a manobra fazemos faremos a manobra fazer uma manobra aqui meio involuntária ali na frente ali e voltar aqui porque mostrando a mostrando as esqueci da a manobra vamos fazer a manobra aqui fazer uma manobra irresponsável aqui mas de boa vamos lá 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 deixa eu sair aqui pra fora segura aí mano que cara folgado vou empurrar vou empurrar vou empurrar cara muito folgado tá vendo que eu tô fazendo a manobra tá vendo que eu tô fazendo a manobra vai ficar aí aqui é Peterbilt mano aqui é Peterbilt o cara não acredita mano olha só fominha ai que legal tem que ter um sempre eu gosto desses caras eita me lembro o tempo que eu trabalhava agora eu sou aposentado esses folgados não empurrava assim mas dá um susto vamos lá vamos entrar aqui apertadinha aqui a entrada apertadinha por isso que passou direto aqui eu não tinha vindo aqui ainda não aqui eu não vi ainda não apertadinha a entrada essa aqui eu não tinha passado ainda aqui não vamos ver aqui aí aí que tá é aí ó é aí nem sei sei não é aí não é mais lá na frente mais lá na frente ainda é lá na frente não é a prospect não é lá na frente lá naquele outro nunca vim aqui não esse mapa é novo não vim aqui ainda é lá ó lá embaixo lá eita legal legal essas essas diferenças que que dá dá legal fica legal nos mapas é sempre a mesma coisa a mesma coisa não fica chato né aí aqui vamos ver se dá pra manobrar aqui vamos colocar na câmera 3 que fica melhor vamos lá aqui mais pra frente se for manobrar na outra câmera vai levar muito tempo aqui o vídeo vai ficar muito grande cadê aqui onde é que nós vamos ter que descarregar deixa eu ver aqui onde é que tá ah é lá embaixo ah é lá embaixo lá embaixo lá embaixo caga caga em lugar novo né a gente fica meio perdido mesmo vamos lá caga em lugar novo a gente fica meio perdido viu tá meio perdido aqui vamos lá lugar novo aqui agora dá é lugar novo então a gente fica meio perdido tudo é mesmo lugar você já tá acostumado né aqui nós vamos aqui dá uma esticadinha ali na frente já era o caminhão é grande né o caminhão é muito grande esse caminhão aqui pra manobrar é tranqueira é muito longo quer arrumar o lugar certo mesmo não precisa não não precisa auxiliar só aqui mesmo vamos entrar aqui mesmo na moral na moral nós vamos chegando e mais um pouquinho pra frente a gente esse caminhão é longo mesmo é difícil mas nós vai muito longo tem que entrar bem na manha aqui mais um pouquinho pra frente agora vem agora vem aí agora deu ele é muito longo então vamos ficar por aqui agradeço a todos aí tenha um bom dia quem gostou dá um cheguinho lá no no canal e Carlão Costa é nós mesmo falou obrigado até logo fui aqui eu não não eu não não